Com certeza absoluta, você já se fez essa seguinte pergunta. Qual a diferença entre who e whom? Junior, me responda, por favor. Pelo amor de Deus, me ajude. I'm gonna help you out. What's up, learners? Junior Silveira aqui. Vamos lá. Who e whom são usados para pessoas, certo? Só que who nós usamos para o sujeito da frase e whom para o objeto da frase. Entendeu? Entendeu nada, né? Tá bom, então eu vou melhorar essa explicação. Começando pelo who, que significa quem. E ele é muito comum em perguntas se referindo ao sujeito da frase. Por exemplo, who is your friend? Quem é o seu amigo? E a resposta vai ser assim, ó. Amanda is my friend. Amanda is my friend. Amanda é minha amiga. Outro exemplo, who are you talking about? Who are you talking about? De quem você está falando? Repare que eu posso também traduzir o who no nosso português como de quem, né? Depende da pergunta aí para fazer sentido. E a resposta dessa pergunta seria I'm talking about John. I'm talking about John. Estou falando sobre o John. Todos esses who's vindo no começo, né? Para fazer a pergunta. Mais um aqui, ó. Who is doing it for you? Who is doing it for you? Quem está fazendo isso para você? E a resposta seria algo como My manager is doing it for me. My manager is doing it for me. Nesses exemplos, nessas três perguntas aqui que o Flash está colocando para a gente, Who entra aí como o sujeito provisório da frase. Pois nós queremos saber, de fato, quem é o sujeito de verdade. Então, se você ver lá na frase ali, ó. Who is doing it for you? Quem está fazendo isso para você? Quem é o que eu quero saber? É quem eu quero saber? Eu quero saber o sujeito dessa frase. Só que o Who entra aí como o sujeito provisório. A mesma coisa, Who are you talking about? De quem você está falando? Esse Who é o sujeito provisório, porque eu quero saber de quem. Who is your friend? Who é o sujeito provisório, porque eu não tenho sujeito. Eu quero saber quem é. Então, Amanda is my friend. Você também pode usar o Who para conectar duas frases. Então, a primeira frase aqui, ó. He is the employee. He is the employee. E a segunda frase, He has a great talent. He has a great talent. Então, ele é um colaborador, ele é um funcionário, ele tem um grande talento. E aí, eu vou conectar para falar assim, ó. Ele é o colaborador que tem um grande talento. Ou ele é um colaborador o qual tem um grande talento. Algo nesse sentido, né? No português. Ficando, então, He is the employee who has a great talent. He is the employee who has a great talent. Então, o Who, ele conecta duas frases. Se eu tenho He na primeira frase, He na segunda, eu vou ficar repetindo, repetindo, repetindo. Então, eu pego esse segundo He, troco por Who, né? Que se refere à pessoa, né? Quem. E aí, eu conecto as duas frases ficando mais bonito. Sem ter que repetir He, He, He. He is the employee who has a great talent. I have a brother. Ó lá, outro exemplo. I have a brother. He doesn't like meat. Duas frases sobre a mesma pessoa. I have a brother. He doesn't like meat. Então, ao invés de eu falar, ah, my brother, my brother, brother, He, Fica assim, ó. I have a brother who doesn't like meat. I have a brother who doesn't like meat. Eu tenho um irmão que não gosta de comer carne. Esse que, você refere a quem, né? Ele que não gosta de comer carne. Você entendeu o que eu falei, né? Esse que no nosso português. Você poderia usar muito bem o that nos dois exemplos, né? I have a brother that doesn't like meat. He is the employee that has a great talent. Isso informalmente. Mas, de uma maneira mais formal, você pode trocar o that por who, ficando mais certinho. Porque estamos falando de pessoas. Não sei nem por que eu falei disso, mas vamos para o whom agora. Whom, essa é a pronúncia, né? Whom, como se você estivesse bebendo uma garrafa de rum. Ou se você dirige um carro, né? E se acelera e o motor faz rum, rum. Essa piada aqui é muito ruim. Rum significa a quem, com quem, para quem, de quem, do qual, da qual. E é usado no objeto da frase. Como assim, Junior? No objeto? É o seguinte. Para você que não manja muito de português e nem de gramática de inglês, tudo que é objeto da frase é o que está depois do sujeito. Pô, Junior, eu não sei nem o que é sujeito. Então, na frase, ó. Eu gosto de inglês. Ó, eu é o sujeito, porque é a pessoa que faz a ação. Gosto. Gosto é o verbo, certo? Tudo que vem é depois é o objeto da frase. Ou seja, é o resto. Eu gosto de... O que eu falei que eu gosto mesmo? De inglês. Então, o de inglês é o objeto, é o que ficou por último ali, ó. O que ficou no final da frase. Então, é isso que eu falo quando eu digo objeto, tá? Então, pega essa frase aqui, ó. Estamos falando do homem, certo? É a pessoa, de quem. Se eu juntar as duas frases, vai ficar assim, ó. Eu gosto desse homem para o qual eu trabalho. Algo nesse sentido. Porque o whom está se referindo ao objeto. I like. Eu gosto. Beleza. Esse é o sujeito, né? O verbo. Tudo que vier depois é objeto. Lembra que eu falei? Eu gosto de inglês. Eu gosto desse homem para qual, para quem eu trabalho. Então, esse whom se refere ao man, né? Que está no objeto da frase. Entendeu? Então, pega aí o sujeito, pega o verbo. O que vier depois é resto. Ó lá. She gave birth in 1970 to a boy whom she named Collab James. Esse exemplo eu peguei lá do word reference, acho que foi. She gave birth in 1970 to a boy whom she named Collab James. Então, ela deu a luz, né? She gave birth. Então, aí o resto do objeto depois. In 1970 to a boy whom she named... Então, esse whom se refere ao menino. Porque ela deu a luz para o menino, o qual ela chamou de Collab James. O qual, né? Então, se refere ao objeto da frase. She é o sujeito. Gave, o verbo que vier depois é o objeto. Então, entenda uma coisa. A diferença de who e whom não é em tradução. Não é em tradução. A diferença está na posição em que eles vão ser encontrados na frase. É na posição. O objeto da frase é o whom. Está lá no sujeito. É o who. Está bem claro isso? Está bem claro? Posso continuar? Bom, o whom, ele pode aparecer também no começo de uma frase. Ou no meio dela. Puxa, Júnior, mas aí você falou que o whom entra no objeto, cara. Agora, tu vem com esse papo aí de que pode ir no começo, pode ir no meio. Já ficou estranho. É. Só que vai ter uma coisa que vai te ajudar a identificá-lo. E você sabe o que é? Uma preposição. Júnior, o que é uma preposição? Pô, mas tu tá mal, hein, cara? Tá mal, hein? Preciso assistir mais meus vídeos. Preposição é for, to, at, by. Tudo isso são preposições. In, on, at. Então, quando você vê, principalmente em vestibular, essas provas aí, né? Que você tem uma questão lá pra completar, que tem uma preposição na frente, e depois você vai colocar se é who ou whom, dê preferência sempre para o whom. Então, o whom, quando vem no começo ou no meio, ele está com uma preposição. Então, ó, with whom are you going to talk? With também, né? With whom are you going to talk? Com quem você vai falar? To whom are you talking? To whom are you talking? Com quem você está falando? Ou para quem você está falando? Depende do contexto. He didn't ask for whom I had voted. He didn't ask for whom I had voted. Ele não perguntou para quem eu havia votado. Algo assim. Então, ó, for whom, to whom, with whom. Todos esses com prepositions. Nesses exemplos, né, como você viu aí, o whom veio com uma preposição. With it to. E é como se eu falasse com quem ou para quem, sabe? Me referindo ao objeto da frase. Um comparativo aqui pra você entender bem melhor. Eu sei que esse vídeo tá bugando aí a sua mente, né? A minha também. Vamos continuar. Pega aí, ó. Significa quem trabalhou com você? Quem trabalhou com você? Agora, pega essa segunda frase aqui, ó. With whom did you work? With whom did you work? Com quem você trabalhou? Com quem você trabalhou? Who did you work with? Quem trabalhou com você? With whom did you work? Com quem você trabalhou? Deixa nos comentários a sua conclusão. E eu tenho certeza que você vai ter aquele estalo. Fala, puxa, é mesmo, cara. Depois que analisar bem essas duas frases. Informações sobre o meu curso tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. E segue lá no Instagram. E aproveita e clica aqui pra se inscrever, né? Tô misturando tudo. E eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar no seu aprendizado de inglês. Pode clicar, a brilhagem é sempre total. Eu sou o Júnior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye.